Saudade Amor 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 Acreditar E começar Já A vida foi Pra Acreditar E começar Já A vida foi Pra A vida foi Pra A vida foi Um abraço Negro Pra O que? Meu Sempre Fica Sem Seu Meu É A vida é O que? A vida é O que? O que? A vida é O que? Negra é a liberdade, negra é uma cor de espelho, negra é a inspiração, negra é silêncio, é duro, negra é a solidão, negra é uma cor de espelho, negra é a violência, negra é silêncio, negra é salvo, negra é silêncio, é duro, negra é um abendimento. Um abraço mesmo, um abraço mesmo, um abraço mesmo, um abraço mesmo, de estar, Fica sem sossego Fica sem sossego